Olá! Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes do vídeo começar, vocês já sabem o que tem de fazer, subscrever o canal, passar nas minhas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok, porque tem sempre conteúdo diferente por lá e vocês não podem perder, não é mesmo? E como vocês podem ver no título do vídeo, é comida barata, ver se comida cara, ok, não sei como é que vai estar no título, mas já vou explicar mais ou menos o que é que isto consiste, é, eu vou estar vendada e eu tenho de adivinhar qual é o produto mais barato e o produto mais caro, são produtos similantes, por exemplo, imagina, batata da marca barata, marca E, vamos dizer assim, em vez da marca original, que é a máscara, e vai até aparecer depois qual é que é aqui embaixo, mas eu tenho de adivinhar para ver se consigo diferenciar os sabores, e eu sei que eu talvez não vou adivinhar quais são os mais caros, porque, ou eu não vou conseguir diferenciar qual é o mais caro, qual é o mais barato, porque, como das duas marcas, às vezes eu compro a máscara, mas, bem, só contém promoção, vamos ser sinceros, mas, vamos, vamos ver se vou acertar alguma e vocês vão acompanhar, acho que vocês gostam também de vídeos de comida, também gosto muito de vídeos de comida, mas, o meu canal aqui uns dias é só vídeo de comida, mas não importa, não é mesmo? Além do mais, vai tirar alguém a colocar na sua própria, a colocar aqui, então, se vocês virem uma mão, a ver de nada, então, ok, tem aqui uma mosca, que está rodeando, mas, está bom, ai, eu não vou adivinhar qual é, e o pior é que, e tu com os dois fechados, também, para as minhas pestañas não caírem, porque se abre o olho, e o pior é que eu não esqueci ainda que vai estar isto, olha, quando terem, pronto, vocês já viram, está bem, agora, já posso? Já posso? Ok, está aqui os dois, já sei quais são estas bolachas, ou se eu pôr zero uma bolacha, então, ou se eu ponho uma, eu vou parecer uma bolacha aí, então, tem duas bolachas aqui, uma é a mais cara e uma é a mais barata, Eu acho que esta é a mais cara, não, espera, espera, eu acho que esta é a mais cara, não, espera, espera, Eu acho que esta é a mais barata, então, alguém que diga, concorda? Está correto? Eu vou dizer porquê, porque estas bolachas, e como, imenso, imenso, as vezes são boas e baratas, são o quê? 60 e tal cento mesmo, eu vou dizer que esta era a mais cara, eu prefiro, eu gosto mais deste, para ser sincera, mas esta é mais gorda, estão a ver, e esta é mais fininha, e a diferença, bem, eu adivinhei, mas foi mais pelo facto Eu acho que já comi muito destas bolachas, olha que eu vou partir o peixe, já está, já, ok, o que é isto? Ai, isto é filipino, um deles é filipino, original, e não é daquela marca continente, que eu também adoro, Vai se comparar de tamanhos, isto não tem, é muito parecido, é muito parecido, é muito parecido Isto tem um bom sabor, quer comparar os tamanhos, mas não dá Eu acho que este é o mais caro Espera Eu acho que este é o mais caro Aaaaaii Este chocolate sabe o que é Sabe o que é? Há uma coisa diferencias filipino Ok, não diferencia quase nada, mas o chocolate é muito forte Eu nunca comi este, eu comi desta marca, está mais barato e gosto Mas tem diferença, tem diferença sim, o chocolate tem muito sabor, muito sabor, muito sabor, mas é, sabe mais a chocolate do que esse. Vocês viram, tem muita blacha, tem muita blacha, porque é que eu encontrei mais no supermercado, era blacha, Arnaldo, era o gato daqui, o meu irmão está aqui no meio. Olha que os gatos, eles querem vir, porque eu não estou no meu licenário, ainda estou sempre, estou aqui, porque é um lugar mais fácil, porque os outros gatos estão ocupados, ainda não tem como estar a gravar, não tem que vir para aqui então, vamos lá, por favor, ok. Ah, isto vai ser a Oreo e a imitação Oreo, ah, vou ver. Isto que é muito gostador, vai dizer que vai me julgar, se eu disser em rádio, ah, mas eu já sei, eu já sei. Ah, vocês conseguem ver que a textura é diferente, eu acho que estão me falando, é que estão mais certos para quezer. A da Oreo, de certeza é esta, só pela textura, estão a ver? Eu acho que é mais pequenininha. Ops. Lá vai a minha URL, que não sei, olha, não importa, não sei onde é que está. E eu acho que esta é a que é a mais barata, porque isto que é mais, eu não sei. E só sei que esta, olha, encontrei. E só sei que esta é a mais cara, só por causa do tamanho da espessura. Ela sabe que não tem citado na boca, mas também citado na boca, também fica difícil. E eu acho que votaria nesta como original, mas a original certeza que é esta, pela textura. Ok, ninguém precisa dizer que está certo, que isto é que está certo, obrigada. Porque ela, obrigada. Está certo. Eu acho que estava a mostrar direto na câmera, eu acho que vocês conseguem ver que a textura da original. Eu não consigo ver, eu estou cego. É diferente da... Que é mais barata. Eu acho que agora vai vir batata frita, ou vai vir iogurte. Deixa eu me explicar uma coisa dos iogurte. E comprei, neste caso, o iogurte de chão. Ele é para comprar grego, mas isso que eu encontrei. Então, encontramos um caioque, alguma coisa assim, que é mais caro. E depois encontramos um que é do continente, que é mais barato. E são os dois computacinhos de chocolate. Se encontramos estes dois iguais, perfeito. Agora, só uma marca muito cara, não. Mas, era para ser outra, mas encontramos isso. Ok, batata frita. Tem um problema, é que isto é que esta batata frita, eu gosto de tudo. Você está me rindo, é que é? Você está me rindo, é que eu vou sentir um da mesma. Eu estou me deste da mesma. Eu estou me deste da mesma. Olha, na parte, que é? Eu estou me deste da mesma. Ai, que é que estou se brilhando. Eu estou me deste da mesma. Não sei. Ai, vocês me são iguais. Ai, é muito surpreenda. Não são iguais. É muito igual. A gente está Roa de trofete. É muito igual. Não sei. Vocês me teram a mesma. Não vimos. Eu estou a querer. a gente estava a rir de outra coisa talvez se fosse ok, eu não sei eu acho que esta é a máscara está certo mas é só foi no show é verdade? é isso é que é brincadeira eu pensei que eram iguais eu pensei que as batatas fritas eram iguais, a gata está aqui olhando a minha comida não sei como é que o oito pinha oito apareceu estou a rir porque o gata apareceu oh gente, eu adivinhei mas foi no show porque pensei, eu ia dizer que esta era a mais cara disse assim, qualquer um ia ser porque pensei que eles estavam a rir porque tinham colocado a mesma batata frita e pensei que era a mais barata porque eu não vejo nenhuma diferença entre estas duas, ok, eu não quero que estou adivinhar as vezes vão pensar que estou roubando mas eu não estou roubando, está bem eu nesta vez joguei no show, adoro eu, pela textura e o resto também mais ou menos pela textura mas vamos à próxima rodada eu espero que vocês não pensem que estou a roubar porque eu não estou a roubar também gente não pensem isso não sei como é que eu adivinhei tem o mesmo sabor e uma é a ruffles e uma é do continente e são muito, ok não se sente-se praticamente nada agora vamos para o iogurte vamos para o iogurte se vocês quiserem isso na mão de cada vez eu meti o iogurte porque se eu pus uma colher mas já está colher colher uma colher agora o pior é que o iogurte vamos meter o iogurte aqui perto ah vou tentar não agarrar no potes em viagem porque tem um potinho de frio os potes em viagem já está misturado ou ainda tenho misturado alguém me responde ok vou provar não espero que não caia e não esqueço do fã nem rolo tem um gote tem um gote a manguei não consigo ver nada eu não consigo diferenciar isto ah eu não consigo diferenciar isto ah eu acho que eu acho que não sei o que é ruim não importa eu acho que este é o mais caro o que está não este é o mais caro espera eu acho que este é o mais caro errado qual é que é é a do lado eu não consigo diferenciar o iogurte olha só que ele veio que eu vou ter de comer isto a seguir tudo olha 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 quem veio cheirar a minha comida outra vez vocês só olhem veja a safadeza oh mãe olá baby tens de sair tens de sair baby para não tirar ela aqui para ela não me lembrei era como ele são as vezes deixou muito boas acho que vou ter de comer ciogurte isto também vou arrepentar na minha opinião eu acho que o mais barato e o mais caro não tem nenhuma diferença é com as ruffles e a outra mais barata também e eu as venhei é de batata verde porque eu joguei o calhas porque eu não senti nenhuma diferença como eu disse eu pensei que eles tinham posto as duas iguais da mesma marca mais barata por isso eu tenho que fazer este desafio com alguém vocês comentem em baixo vocês querem segunda parte mas com alguém para ver quem é que vence eu não tenho mais barata porque isto sozinha está muito difícil não é mesmo conclusão o que é que nós tiramos deste vídeo nós tiramos marca branca e marca cara é quase a mesma coisa pode haver diferenças como assim como o que é que eu quero dizer com isto é que há marcas brancas que são mesmo péssimas mas destes produtos que eu mostrei disto chocolate que é chocolate com chocolate chocolate com chocolate e eu curto com chocolate ambas as marcas são muito boas gostei não vejo diferença não vejo qualquer uma diferença mas alguém pode sentir mas eu não vejo para vocês comprem podem comprar da mais barata vou falar ainda melhor Aureus é mais barata e a mais cara eu os vim também pela textura mas ambas são muito idênticas tem um pedaço de diferença de time mas eu acho que a mais barata consegue passar bem de boas e gosto já que muito da mais barata acho que a Aurea a Aurea não é uma coisa muito cara mas às vezes isso sai mais em conta a mais barata e que também dá para passar fantástica muito as outras que são tipo um cookie que são estas aqui eu nunca compro das mais caras e sempre compro das mais baratas eu acho elas muito boas as mais baratas e eu prefiro as mais baratas do que as mais caras as mais caras claro que são assim mais grossas pronto são muito assim mais de sabor mas eu prefiro as mais baratas e os filipinos eu também quase não vejo diferença mas claro que o filipino original tem um saborzinho a mais tem um saborzinho a mais mas eu acho que eu também fico pelas mais baratas enfim eu sei que vocês tenham gostado deste vídeo sei que não foi uma coisa muito extensa tem a ver que o youtube não está a pagar por estes produtos todos estou a perceber isto aqui eu estou a investir dinheiro no canal mas eu não estou a receber assim isto tudo para pagar isto então há vocês que já deixem o vosso like e me ajudarem cá no canal para trazer mais vídeos sobre comida poder comprar outras coisas diferentes para trazer para o canal porque isto está a sair do meu dinheiro não está a sair do meu dinheiro do canal e está muito difícil então deixem o vosso like compartilhem nas vossas redes sociais os meus textos familiares que já é importante já me ajudam imenso espero que vocês tenham gostado tchau e até o próximo vídeo tchau 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 tchau